O rapaz que trabalhava como entregador foi chamado ao local. Depois que ele chegou, foi tudo muito rápido. Era entre 1h15 e 1h30 da tarde de domingo, aqui na Rua dos Limoeiros, setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. O rapaz de 23 anos, Guilherme Castilho Rocha, chega com a moto, na motocicleta ainda aquela caixa térmica de entregador por aplicativo. Ele para aqui, estava de bermuda, chinela, poderia ou não estar trabalhando naquele dia de domingo. Certo é que ele encosta a moto aqui, e aí o principal suspeito de 30 anos, ele que é serralheiro, ele estava naquela casa. Ele teria saído da casa, vindo até o Guilherme, uma discussão rápida, coisa de segundos, e logo ele começou a aplicar facadas na vítima, como as câmeras de segurança registraram. Foram cinco facadas no tórax e uma que acertou o rosto, como apontado pelo laudo da perícia da polícia civil. No momento do crime, quando as imagens mostram, a menina, filha deles, do casal, ela foi a primeira a ver o que tinha acontecido e começou a gritar. Logo a vizinhança saiu na porta pensando que alguma criança tivesse sido atropelada. Logo atrás veio o irmãozinho dela de cinco anos e também viu a cena do crime. Nisso, o homem e a mulher voltaram para dentro da casa. Em instantes depois, eles deixaram os filhos com a mãe e eles saíram aqui por essa rua. Dobraram a esquina, ainda com muito sangue nas mãos, e aí ele tomou um rumo desconhecido. A polícia civil já trabalha com a hipótese de que ele tenha matado o Guilherme com as facadas e o crime teria motivação passional nessa primeira linha de investigação. A polícia civil, o GH, o Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil daqui de Aparecida de Goiânia, está à procura dos dois. As crianças que presenciaram a morte, depois que os pais fugiram, ficaram com a avó, mãe do suposto autor do homicídio.